Amigos da TV Web Guarani, manhã de segunda-feira, nossa equipe encontra-se aqui na Secretaria de Infraestrutura. Inclusive, eu disse antes aqui para o prefeito Bruno, se fosse combinado, não seria dado tão certo, né? Porque nós viemos aqui justamente em busca de informações, porque a Cajuz estará passando por uma, digamos, reformulação na questão de iluminação pública, né? Onde as lâmpadas comuns serão substituídas gradativamente, né? Com o tempo, pelas lâmpadas de LED. Aí o prefeito está aqui com a gente, Bruno Figueiredo, respondendo, Bruno, benefícios. O que essas lâmpadas representam hoje para a Cajuz? Com certeza, bom dia, né, Chico? Bom dia a todos. Com certeza vai trazer muita qualidade até de vida, né, Chico? Porque a iluminação melhor, mais claras, né? Então vai ajudar na segurança também, né? E o principal, vai economizar o dinheiro do povo, né, dos impostos, podendo ser aplicado esse dinheiro em outras vertentes, né? Como a saúde, a educação, né? E o principal mesmo também, eu estava vendo, são três vertentes, né? A primeira, a economia, né? A segunda, é que, o que é que acontece? Ela não queima com tanta facilidade, né? Não vai ter uma substituição. Essas outras lâmpadas a gente coloca com 15, 30 dias e tem que estar trocando. E a terceira é o seguinte, porque o nosso parque, né, ele está todo dimensionado para essas lâmpadas tradicionais. Consequentemente, quando colocar lâmpadas de LED, o parque vai trabalhar menos sufocado. Isso quer dizer, onde nós temos problemas de muita oscilação de energia, as lâmpadas de LED vai trazer uma maior tranquilidade para a população, porque vai sobrar energia para o restante do sistema. Sem falar na questão da estética, né? Bem mais bonito, no sentido, assim, de que a pessoa olha e vê, assim, que, na verdade, é como se fosse um abajur, né? Que irá fornecer a iluminação pública. É, com certeza, a estética vai dar outra visibilidade à cidade, né? Do que ser essas panelas, né? Tipo, as panelas e hoje um padrão de qualidade, né? E o mais importante, Chico, é que isso está sendo feito diretamente pela prefeitura. Nós não estamos contratando nenhuma empresa para fazer isso, e eu acho que assim vai sair muito mais barato para o município. Lembrando, são as primeiras lâmpadas de LED colocadas na cidade. Projeto pioneiro? Projeto pioneiro, né? Antigamente, o pessoal dizia, ah, nós estamos colocando lâmpadas de LED. Vocês não estavam colocando lâmpadas de LED, estavam colocando lâmpadas brancas. Agora nós estamos colocando verdadeiramente lâmpadas de LED. Nós sabemos que o investimento é bem mais elevado, mas o custo-benefício dela vale a pena. Com certeza, o investimento inicial vai ser pesado, mas durante o sétimo mês, mais ou menos, entre o quinto e o sétimo mês, esse investimento já vai estar sendo pago com a própria economia das lâmpadas que já vão estar instaladas. A previsão de um projeto como esse, para fechar toda a cidade, tem, ou assim, vai gradativamente? Não, são sete mil lâmpadas, né, na cidade, sete mil lâmpadas. A priori, nós compramos só cento e sessenta. Esse novo pedido que nós vamos fazer, eu quero chegar a quinhentas lâmpadas. Então, assim, se a gente continuar nesse ritmo, eu acredito que até o final desses dois anos, a gente tenha todo o parque trocado. Pergunta, uma lâmpada dessas, as antigas, serão reaproveitadas de alguma forma? Com certeza, as antigas serão reaproveitadas, né, nos cantos mais distantes, né, para que a gente possa ir aproveitando e dando destino, né. Mas, como a tendência é trocar todas, elas vão ser reaproveitadas só durante esse ano e o próximo ano. Depois, é parar de reaproveitar e viver em outro pacajuz. Aproveitou a oportunidade, público notório, a questão das rampas. Tem muita gente que não está entendendo ainda a intenção da administração em deixar essas rampas para que o povo possa se educar de maneira, né, correta. Uma explicação para essas rampas aí, para quem está vendo essa matéria. É bom explicar, viu, Chico, que durante algum tempo, né, nós colocamos vários funcionários para explicar à população que não utilizasse as rampas de lixo. Nós fizemos rotas de lixo eficazes que passam em todas as casas, né. Se tiver alguma casa que ainda não esteja passando, alguma rua, você, por favor, entre em contato com a infraestrutura que a gente coloca na rota. O importante é que você não precisa se deslocar da sua casa para ir colocar o lixo em outro local, né. Então, a ideia é fazer com que as pessoas entendam que não precisa. Então, quando ela for chegar num local agora, numa rampa de lixo, e ver que lá não foi retirado o lixo, ela vai voltar para casa com o seu próprio lixo e esperar o horário e o dia correto de fazer a coleta, né. Claro que nós vamos retirar todas as rampas de lixo, mas após a população se educar e não ir mais às rampas de lixo. É a questão da conscientização. Conscientização. E lembrando, meu povo, lembrando a toda a população, as coletas em rampas de lixo são mais caras para o município. Utilizam equipamentos, né. E sem falar que a gente não consegue ter equipamentos para tirar todas as rampas de lixo um dia sim, um dia não. Porque sairia mais caro ainda, né. Então, se a rampa de lixo passa três, quatro dias, vai acumular insetos, ratos, baratas, né. Então, vai fazer uma verdadeira... Os cachorros vão rasgar saco na rampa de lixo. Então, é toda uma problemática que a população, infelizmente, não consegue se educar simplesmente com aviso. Nós já passamos mais de um ano já avisando, explicando sobre rampa de lixo. E agora chegou o ponto de dar o basta final, né. Nós não vamos fazer as coletas de rampa de lixo até que a população, ao redor daquela rampa, se comprometa a não colocar mais. Aí a prefeitura vai lá, retira a rampa de lixo e espera que não se coloque mais. É aquele velho ditado que não aprende no amor, tem que aprender na dor, né, prefeito? É, infelizmente, as pessoas têm essa dificuldade, né. Mas eu acredito que em torno de 15, 20 dias a gente esteja com isso regularizado. Lembrando que não adianta fazer politicagem desse tipo de problema. Eu estou aqui trabalhando com sinceridade, com compromisso com a cidade e sei que vou resolver o problema. Agora eu preciso da ajuda da população. Não preciso da ajuda de políticos mal informados e sem condição de trabalho, não. Eu preciso da população me ajudando para que a gente possa botar a cidade em ordem. Obrigado, prefeito. Valeu, um abraço. A participação do prefeito Bruno Figueiredo. Aproveitar também conversar com o secretário da CEINFRA, o Rodrigo Nogueira, que faz todo esse planejamento no sentido de que essas lâmpadas, essas luminárias, possam ser colocadas o quanto mais rápido possível, né, Rodrigo? Bom dia. Bom dia, Chico Neto. Bom dia a todos os telespectadores, né, da RT Guarani. Exatamente, hoje, segunda-feira, a 1h da tarde, vamos estar ali em frente, próximo ali à ZENI, né, que é a avenida principal lá da Pedro Filomeno, no Moranguinho, até o final, englobando as três praças do município. E estaremos iniciando as primeiras instalações também das lâmpadas de LED de 150 watts. A gente está atingindo logo esses locais que têm medida logo ativa no município, porque são contas que já vêm mensalmente para o município pagar. Então, a gente não precisa informar ainda para fazer essa economia. A gente já vai instalar nas praças, nas avenidas, que têm contas diretas e já faz a economia imediata que o município precisa, sobrando mais recursos para a gente investir e ampliar nos locais que realmente ou não têm iluminação, ou na zona rural que precisa de uma ampliação de iluminação melhor. E, lógico, como falou o prefeito, esses materiais que vão ser retirados também vamos usar para ampliar a melhoria na zona rural, que já é uma parte que já está bem amedrontada com a violência, tem a problemática de ter poucos efetivos de policiamento. Então, a gente já aproveita e já coloca essas lâmpadas potentes, que já era uma melhoria para o centro, vai ser agora uma melhoria para o interior, e o centro vai ganhar melhoria com LED agora instalando no município. Rodrigo, nós sabemos a potência que aquelas lâmpadas brancas têm. A LED fica a desejar, não? Com certeza, ela vem a melhorar. Ela tem uma diferença porque a lâmpada vapor metálico, que é essa que a gente usa agora, ela simplesmente espalha o feito luminoso de todo e qualquer jeito. A lâmpada LED não, ela foca e concentra o feito luminoso como se fosse um retroprojetor, incide mesmo na rua e faz uma projeção muito melhor, a cor dela é muito mais efetiva e aí todo mundo ganha com isso. Ela tem um raio de comprimento para atingir de um poste para outro também melhor, então tudo isso ela melhora com relação à amplitude do fecho luminoso dela. O que eu falei para o prefeito, investimento mais elevado, mas com retorno imediato. Com certeza, ela tem... a gente está atingindo os pontos de maior consumo do município, que são as avenidas, as praças, que são grandes potências que são usadas no município, e a entrada da cidade ali pelo horizonte, no retorno. A gente vai querer começar também pelo retorno do município pelo horizonte, e trazer para dentro do município essas lâmpadas que são de 400 watts, que são a potência maior que a gente tem no município. Qual a pretensão de ali a entrada de Pacaju, como você bem preso, de dar uma iluminação mais substancial no sentido de clarear mesmo? Isso, essas primeiras lâmpadas que a gente pediu, veio de 50 watts, 100, 150 e 200 watts. As de 200, as mais potentes que a gente tem, já vão ser usadas no retorno do município do Pacaju, ali que já é muito perigoso, já foi várias vítimas de asfalto, foi muito perigoso, então a gente já vai começar essas trocas, dessas de 200 watts, que é a mais potente que a gente pediu, para poder começar pelo retorno da cidade, e aos poucos vim trocando até chegar no centro, e aí partir para o Alto do Cumaru. Então esse trabalho vai ser feito tanto nas avenidas, nas praças, nessas principais ruas como a antiga BR, e aos poucos também vamos entrando nas ruas e nos bairros do município do Pacaju. Bom dia, nós conversamos com o prefeito e é sempre bom reforçar, está sendo realizado, feito, ou melhor, um planejamento, na questão dessas rampas, né, a questão da educação, na questão da população colaborar diretamente com a limpeza pública? Isso, é como o prefeito frisou, não tem-se um motivo da população fazer rampa de lixo, se a coleta passa diariamente na sua porta. Então o nosso motivo aqui, não de prejudicar a população, porque não estamos tirando a rampa, mas sim de identificar e mostrar que não se vale a pena tirar seu lixo da sua casa, para fazer rampas na esquina de secretaria, nem frente à prefeitura, isso não resolveu o problema, como há muito tempo a gente já vem solucionando, tirando essas rampas de vários locais. O ideal mesmo é que a sacolinha de lixo mesmo domiciliar, se coloque na frente da sua casa, os entulhos, quem for fazer construção, dê entrada no alvará de construção e contrate o serviço de contêiner, porque praticamente, às vezes as pessoas gastam 100 mil reais, 50 mil reais para fazer uma obra, Chico Neto, e não tem coragem de alugar um contêiner de 100 reais para fazer uma coleta. Então não é justificável, os casos de pessoas que realmente não têm condições de tirar, fazer a retirada do entulho com uma pequena reforma, entram em contato com a Secretaria de Ação Social, ela vai entrar em contato com a infraestrutura, e vai ser repassada para a equipe de limpeza para fazer a retirada. Fora esses casos, as pessoas que têm condições, elas têm que obrigatoriamente contratar o serviço de retirada de entulho, seja por caminhão, seja por contêiner, ou qualquer outro tipo de serviço, mas ela tem que fazer sua retirada. E aí, as podas também. Quem tiver sua poda, já é obrigação do município, e aí você entra em contato com a Secretaria de Infraestrutura, com a equipe aqui do atendimento, ela vai passar para a empresa também, e faz a retirada muito mais fácil, muito mais rápido, e sempre sendo atendida como a gente quer que seja. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Chico Neto. Estamos à disposição, quero que a população entenda essa questão da limpeza pública, mas é uma reeducação que nós estamos fazendo. Praticamente todos, uma grande parte fala que é muito impossível, mas se não vier o primeiro passo, a gente nunca vai chegar na cidade que a gente almeja, que a gente crê. E a iluminação pública, se Deus quiser, hoje à tarde, a partir de uma hora, já vamos trocar ali entre a Zeni, na avenida principal, e as praças ali até chegar ao Coriolano, e posteriormente até o Moranguinho, e a partir daí só o primeiro passo. Vamos para as outras avenidas, a Avenida do Coaçu, a Avenida lá do Banguê, então várias outras avenidas nós vamos trocar, e partir também para os bairros. Muito obrigado, e até logo. Olha, só mostrar aqui, né, é um projeto pioneiro, como bem falou o Bruno, mas assim, mostra aqui, Adnei. Olha só a questão das lâmpadas de LED que serão colocadas, né, na iluminação pública do município de Pacajus, a questão da estética é muito bacana mesmo, e essa aqui que é meio pesada, né, Rodrigo, até o secretário ajuda a gente aqui, olha só, 200 watts, essa diz 200 watts, será colocada aonde? No retorno de Pacajus, na entrada. Ficar bem mais iluminado para... Muito mais, muito mais visível, muito mais econômico, aí para dar uma segurança e uma praticidade melhor para quem está voltando, retornando aos trabalhos, das empresas ali que voltam de horizonte, para o próprio Pacajus, Rijés ali, e todos que frequentam a entrada da cidade, né? E aí, minha gente, mostrando aqui, com certeza um trabalho que será iniciado hoje, né, ainda a partir das 13 horas, nesse momento que você está vendo essa matéria, o trabalho já foi até concluído, podemos dizer assim, por funcionários da Secretaria de Infraestrutura do município de Pacajus. Foram essas as informações, com imagens de Ednei Oliveira e Chico Neto para o programa Ponto a Ponto na TV.